Olá você telespectador que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró está no ar mais um diálogo e política dessa vez as edições de 2024 né estão sendo inicializadas hoje Hoje a gente recebe também um convidado muito especial que vem atualizar aqui a gente sobre política que é um tema central e que a gente gosta de debater bastante Seja muito bem vindo Carlos Santos para iniciar essa temporada 2024 do nosso programa Diálogo e Política Obrigado pelo convite Benia, Yara, o presidente Jório e também o presidente da própria casa, Laurence, telespectadores, internautas Estou aqui para bater papo sobre um assunto que eu gosto Carlos, para quem não conhece é jornalista, escritor e também um verdadeiro analista político né não tem nem como dizer que você não gosta desse tema né Carlos Eu adoro Benia e a gente já está nessa atividade há quase 40 anos e é algo que eu costumo dizer que acordo com o mesmo apetite e vou dormir já querendo acordar mais cedo ainda para continuar esse exercício diário lidando com a comunicação e com esse material eu diria assim tão complexo que é a atividade política em clarinha especial no Brasil né E aí ao longo dessas quase quatro décadas né acompanhando a política né não tem como dizer que não teve vários momentos em que você ficou impactado né Mas você poderia dizer para o nosso telespectador quais os momentos recentes né que mais te impactaram na política você pode fazer esse destaque para a gente Olha eu costumo dizer que na atividade política e na própria vida da gente é sempre muito interessante a gente esperar o próximo Eu não gosto muito de ficar rebobinando essa coisa do impacto do que aconteceu não Claro que são situações diversas que a gente viveu, vive, mas eu estou sempre à espera do passo seguinte Eu acho que é da nossa própria atividade quem trabalha com jornalismo, jornalismo político e fica moendo só o passado Claro que o passado é importante até para você entender muito do presente e tentar projetar aspectos gerais ou pontuais do futuro Mas a gente não pode ter medo do hoje, do futuro, do que é novo, do que é até incompreensível para a gente hoje Faz parte da própria atividade jornalística cada dia de uma vez E aí nesse primeiro bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário nacional né A política nacional, política brasileira né Começando pela presidência da república, Lula acabou de completar um ano de gestão né Um ano da volta aí do PT ao poder e aí eu queria que você fizesse uma análise né Quais os principais erros e acertos dessa nova fase aí do governo Lula Eu entendo que o governo Lula, em especial a política internacional Eu entendo que ele retomou uma tradição multidecinal do Brasil Que é de bem se relacionar, o país bem se relacionar no campo internacional Com nações dos mais variados matizes ideológicos, né Étnicos e etc Eu acho que é um grande diferencial que em relação ao governo anterior A gente nota nítidas diferenças Eu vi recentemente e publiquei no blog Carlos Santos Uma pesquisa do Poder Data, do portal Poder 360 Apontando uma aprovação do governo Lula Mas muito restrita, 49 a 42% E que mostra também que aquela polarização Aquele ambiente de radicalização de esquerda-direita Ainda está muito presente E o presidente não conseguiu alargar Pelo menos assim, em termos de intenção de voto Aquela vantagem muito restrita, muito pequena Que ele teve em relação à disputa nacional de 2022 Então, esse é um aspecto positivo à política internacional O aspecto negativo que eu vejo E também compreendo É a própria dificuldade de fazer o governo andar Como ele talvez imaginasse, esperasse E ocorreu nos dois governos anteriores A partir de 2003 Mas nós estamos vivendo outra realidade E eu costumo dizer que o presidente da república Não de hoje, mas já de muito tempo É um meeiro do próprio governo Ele divide aquela terra Aquele pedaço de gestão Aquela gestão, na verdade Com o Congresso Nacional Cada dia mais proeminente Cada dia mais incisivo Muito mais do que cobrar para a sociedade E para os Estados Federados Para o povo dos Estados Federados Cobra para atender os seus interesses Político-eleitorais Informações também a gente coletou recentemente E publicou no blog Carlos Santos Que de cada 4 reais Que foram destinados aos estados E aos municípios Usentes Estaduais e municipais 1 real Adveio no ano passado No exercício passado 2023 De emendas parlamentares Isso é uma profunda distorção Do que está ocorrendo no Brasil Isso precisa ser revisto Mas infelizmente eu não vejo perspectiva De que isso melhore a curto e médio prazo Carlos Então basicamente a sua leitura Também acho que seja igual Da maioria dos brasileiros Esse discurso populista Que Lula tem muito delineado Muito marcado Já não convence mais o eleitorado Nós não estamos conseguindo enxergar Digamos Não diria nem só Lula Mas nós não estamos conseguindo enxergar Uma saída para essa polarização E quando muitas vezes a gente fala em polarização De verde contra encarnado Digamos assim Há uma incompreensão na análise Muitas vezes as pessoas distorcem Ou não entendem o que a gente fala Ou que algumas outras vozes também falam Eu não sou o dono também dessa tese Considerando que essa polarização sempre existiu É verdade Nós tivemos polarização do PT contra o PSDB Mas não nesse nível de radicalismo Em que a gente vê famílias inteiras em conflito A gente vê ambientes de trabalhos conflagrados A gente vê amizades rompidas, fracionadas E isso é resultado desse nós contra eles Eu entendo que Lula não tem contribuído para isso Porque também é importante para ele e para o PT Manter essa polarização Isso aí também é uma estratégia política Que a gente observou durante a Guerra Fria Entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética Durante décadas e décadas do pós-guerra de 1945 A gente viu um aterrorizando o seu próprio povo Com a ideia de que seria invadido Seria vítima de mísseis nucleares E que o grande mal da humanidade era o outro E a gente vê isso de uma forma localizada Num ambiente político nacional O nós contra eles Recentemente, numa plenária nacional do PT Lula disse que precisava destruir o bolsonarismo O bolsonarismo disse que precisa destruir o Lula, o petismo, o petismo E ninguém fala em ideias, né? Ninguém discute propostas, caminhos Para que a gente possa sair de crise Para que a gente tenha uma reindustrialização do país Eu falo em reindustrialização porque Um exemplo pessoal Recentemente, eu estou conversando com um amigo Ele foi comprar uma peça muito comum para o carro dele E não encontrou produto nacional Só tinha de origem chinesa E ele falou que a cada três meses estava mudando Aquela, era uma bucha de amortecedor A cada três meses perguntava ao mecânico Por que daqueles? Não, porque a indústria nacional não fabrica mais assim de qualidade Tem que botar essa E muitas vezes a gente fabrica, mas vende para fora para comprar novamente Mas o mecânico disse Olha, você vai botar Eu vou colocar E dentro de dois, três meses Seu carro vai ter o mesmo problema Aí qual foi a solução que ele encontrou? Aqui em Mossoró Um profissional do setor Fabricando uma peça melhor do que a indústria nacional tem E melhor do que a indústria internacional vem da China Produz Aí ele disse Olha, eu estou andando com um carro agora Com segurança E uma peça que eu coloquei Fabricada em Mossoró De forma artesanal Vai durar cerca de cinco, seis, sete, oito anos Da forma como eu uso o meu carro E a indústria nacional que produz em séria Fabrica de péssima qualidade E o que é importado, pior ainda Então a gente precisa discutir isso, né? Tem tanta coisa para ser discutida Mas se você for nas redes sociais O assunto é o mesmo, né? Antigamente se brigava por futebol Nem futebol está mais traindo confusão E como você bem pontuou O discurso de ódio não é construído só por um lado, né? São dois lados ali se bombardeando o tempo todo É o todo tempo E aqui eu não estou julgando quem é melhor nem pior Nem quem espalha mais o ódio Eu acho que um precisa do outro hoje Para sobreviver Para demarcar o espaço E não permitir o surgimento de uma terceira via De uma terceira força Num ambiente de discussão sadio, né? Infelizmente eu acho que eu não vou testemunhar A mudança disso E essa terceira força, né? Muita gente apostava no Ciro Mas o Ciro acabou ali se comprometendo, né? Durante as eleições Qual seria essa terceira força, né? Qual seria o nome da próxima eleição presidencial? Olha, eu entendo que mais do que nomes A gente precisa pensar em ideias A gente precisa pensar em discussão sadia, elevada Não é possível que a gente Todos nós temos redes sociais Por necessidade profissional, no nosso caso Por novas possibilidades de contatos profissionais Por novas possibilidades De contatos com família, etc Enfim, são mil possibilidades Mas infelizmente o que a gente testemunha Em grande Na grande maioria dos casos Eu diria que é uma doença Psicossocial coletiva mesmo Uma coisa sem controle, né? As pessoas não conversam, não debatem Se você dá uma opinião Por exemplo, quem apoiou O determinado programa do governo Bolsonaro Então você é bolsonarista, genocida Se você diz que o governo do PT Está acertando em algum ponto Aí você é lulopetista, comunista As pessoas não param E aí vamos raciocinar Vamos discutir a ideia Mas não, você falou que Que esse programa que atenda o homem do campo É importante Mas não chegou a determinadas camadas Determinados setores do país Não atendeu isso Pronto, vamos discutir Mas não é possível E essa polarização As pesquisas estão montando O governo Lula não consegue Alargar Uma intenção de votos De aceitação Que supere aqueles números Apontados Ou que germinaram nas urnas Foi uma eleição bem difícil Realmente É como o Carlos Santos tem definido aqui O debate ainda é o melhor caminho A melhor solução Mas a maioria dessas pessoas Elas não estão querendo debater Outras tantas não estão preparadas E há também uma multidão Que não entende nada Não sabe nem o que é direita Nem esquerda Nem comunista Nem capitalista Nem coisa nenhuma Mas fica repetindo Clichês Fórmulas E se você começa a fazer um questionamento Aí pronto É esclamação É palavrão É insulto Não é possível E aí as fake news Nesse meio intervalo de tempo Rolam soltas A fake news hoje Inclusive É uma atividade profissional Infelizmente Nós temos empresas Que elas não aparecem Elas não tem Portfólio divulgado Nas redes sociais Em alto e dó Mas elas São empresas Com profissionais Inclusive Que atuaram Em redações importantes Trabalhando só nisso E produzir notícias mentirosas E aí A gente que fala Sobre jornalismo Que a gente gosta de jornalismo A gente vive de jornalismo É muito diferente A fake news Da chamada barrigada No jornalismo O que é barrigada A maioria não pode Não sabe Mas o que é barrigada É quando a gente Está escrevendo Falando Qualquer outra Forma de expressar Uma informação E passa Um dado Que não é Digamos assim Não é verdadeiro Mas você passou Porque Houve uma negligência Talvez sua De faltar Uma apuração melhor Ou uma fonte Passou Uma fonte confiável Mas passou algo Que ela entendeu errado E passou errado Você não teve a intenção De promover o mal É diferente da fake news Que as pessoas se juntam Alguém vai para um computador Produz uma notícia Completamente falso Com a intenção De causar problemas Pessoais Políticos Sociais Ela sabe que está fazendo Aquilo E é algo errado Mas faz porque Ela atenda ao interesse De um grupo E ela Consciente do mal Não tem nenhum constrangimento Em fazê-lo E outros tantos Em distribuir Porque diariamente A gente está em grupos De whatsapp E etc A proporção De notícias falsas Muitas vezes é maior Do que as notícias verdadeiras Carlos E aí você acha Que um meio Para conter isso Seria a famosa Regulação da internet Que tem sido debatido Também no mundo político Muita gente fala Que a regulação É uma forma De garrotear A comunicação O jornalismo Eu entendo Que quem trabalha Dentro da lei Quem tem consciência Do que faz Não pode estar preocupado Com regulamentação Agora é preciso Que a gente discuta A regulamentação Para realmente Ela não se transformar Num instrumento De garroteamento E de vigilância Seletiva Pronto Libera o que você publicou E veta aquele Aquela informação Aquele conteúdo Que me desagradaria O dono do poder Ou a pessoa Que hoje está No planalto Então é preciso Uma discussão séria E para esse nível De discussão Boa parte dessas pessoas Que a gente está vendo Aí nas redes sociais Elas não tem autoridade moral Não tem equilíbrio E nem conhecimento Sobre o assunto Verdade Então vamos encerrar Essa parte do cenário nacional E começar aqui As avaliações Do cenário estadual O governo Fátima Está aí Partindo para os seus Últimos momentos Fátima já não pode mais Ser reeleita Talvez ela tente Um senado Como se desenha E se configura No cenário Mas deixa aí Uma marca Positiva Ou negativa Para o eleitorado Do Rio Grande do Norte Carlos Santos Olha Eu A gente vê Está entrando Passamos o quinto ano Em sequência Do governo Fátima Os primeiros quatro anos Eu entendo que foram Anos de muitos Anos muito dolorosos Com a obrigação De sobretudo Pagar salário Foi um período De gestão Dirigida Ao servidor público Com quatro salários Atrasados Naquela sequência Rosalba Robson Faria E Fátima Conseguiu Feito Com sua equipe E com a conjuntura Que acabou sendo favorável A conjuntura Eu diria até nacional Que acabou sendo favorável Ela conseguiu chegar A pagar Cerca de 56 folhas São 48 folhas Normais Mês a mês 10 terceiros Quatro Folhas atrasadas Terminou de pagar Já Os primeiros Quatro anos De governo Em 10, 15 dias Do ano de 2023 Mas claro Que houve uma compreensão Geral dos servidores Da sociedade Da população De que aquele Sacrifício todo Feito Aquele empenho Aquela dedicação Tudo isso Precisava ser Entendido Que um atraso De 10, 15 dias Absolutamente normal Então foi um grande Feito Mas aí você chega Para um novo Período de governo E aí o conjunto Da sociedade Quer mais E esse mais Pelo que nós Estamos vendo É pouco provável Que isso seja alcançado Mesmo com a propaganda Com a divulgação Que ela fez Na campanha de 2022 De que Com a eleição de Lula Seu amigo Que é verdade Do seu partido Que é verdade Ficaria tudo mais fácil E teríamos uma panaceia O remédio para todos Os problemas Do Rio Grande do Norte Que não é verdade Nós não temos O governo Não pode tudo O governo Lula Para pagar a folha Do ano passado O 10 terceiro Por exemplo Precisou realmente Uma remessa extra De recursos O recurso extraordinário 40% do 10 terceiro Do ano passado Vieram de recursos Extraordinários Do governo federal Mas o governo federal Não pode tudo São 27 São 27 estados federados Etc Então O governo pode tudo O governo faz Mas tem que encontrar Os seus caminhos E Acho muito pouco provável Que a gente consiga chegar Ao final desse período Com um saldo Muito positivo Inclusive Todo moçaroense Tem aí Reclamado da dor de cabeça Que tem sido a CAERN Mas não só isso Alguns espaços Aqui meio que abandonados Na escolas públicas Estaduais Tem a questão da rodoviária Que tem sempre sido O tema debatido Lá na Câmara Municipal E aí Deixa essa marca negativa Para Mossoró Principalmente a cidade Mossoró tem pouco A agradecer Ao governo Fata Na primeira gestão O que marca muito São obras físicas Pelo menos É o que dá visibilidade A obra física Mais destacada Do governo Fata No primeiro governo Foi Recapeamento De cerca de 1,2 km Da avenida Leste-Oeste Colocar o nome De rodovia Doutor Milton Marques de Medeiros Num trecho Da RN-117 Que aquilo é Até um assíntio A família A história De doutor Milton Marques Pessoa que eu conheci E tenho muita gratidão E até me emociono Quando falo sobre ele Então você dá O nome de uma rodovia Doutor Milton Marques A uma Estrada esburacada Sem nenhum reparo Coloca uma placa Então é isso Que nós temos Para mostrar É muito pouco E temos O Hospital da Mulher Que foi inaugurado 134 milhões Investidos Para termos O nascimento De crianças Mais de um ano E não nasceu Um bebê Nem vai nascer Tão cedo O que nós temos ali É um grande Ambulatório A mensagem Da governadora Essa semana Na Assembleia Legislativa Ela disse Que o Hospital da Mulher Está atendendo A mais de 60 municípios Governadora Ou estão lhe informando mal Ou a senhora Infelizmente Está passando Informação De forma consciente Uma fake news O Hospital da Mulher Não serve A 60 de tantos municípios Não nasceu Nem vai nascer Tão cedo Aí a senhora sabe Nenhum bebê São mais de 130 pessoas Empregadas Ou lotadas ali Ali é um grande ambulatório E todos os serviços Prestados no Hospital da Mulher Já eram Atividades feitas Em outros órgãos Da saúde pública Em Mossoró Então isso é lamentável E tem equipamentos Caríssimos Que daqui a pouco Vão estar Impossibilitados de uso O Hospital da Mulher É uma grande fraude Fraude A expressão da moda É fake news Uma grande fake news Verdade E é isso Só para a gente Encerrar esse Primeiro bloco Né Carlos Qual o principal compromisso Então que o próximo Governador Ou governadora Do Rio Grande do Norte Precisa ter com o povo Aqui em Potiguar Olha O grande compromisso Que precisamos ter É governar Para o Rio Grande do Norte Como um todo Infelizmente Mesmo os governadores Que nasceram Ou tiveram Profunda identidade Histórica E política Com Mossoró Se viram Muito pouco A Mossoró E região Se viram muito pouco Ao interior É preciso enxergar O Rio Grande do Norte Além da reta Tabajara Eu acho que é um problema Eu entendo que é um problema Muito sério E de décadas E décadas É preciso entender O Rio Grande do Norte Com programas Sociais Com infraestruturas E outras ações Que possam Que possibilitem O Rio Grande do Norte Sair desse atraso Há algumas décadas Nós competimos Com o Ceará E a Paraíba Para saber Nós tínhamos Digamos assim Uma relação muito parecida Em termos de estrutura física De meios De equipamentos sociais De economia E etc E de uma hora para outra Nós estamos praticamente No rabo da fila Estagnados Estagnados Ou atrasados mesmo Vamos falar de estradas O Rio Grande do Norte Parece que é um ambiente De guerra As estradas Quando você atravessa Entra na Paraíba É outra realidade Você chega no Ceará Outra realidade Então é preciso Que a gente retome O caminho do desenvolvimento É preciso Que a gente enxergue Alguma luz Para o futuro Desse estado Independentemente De quem seja governador Independentemente De quem seja governador Está aí As primeiras impressões Aqui no nosso primeiro bloco De Carlos Santos A respeito Do cenário nacional político Do cenário estadual E no segundo bloco A gente volta falando Aqui do município De Mossoró Afinal de contas Todo mundo quer saber Essa efervescência O que a política local Nos diz para os próximos meses Né Carlos? Então você que está aí Do outro lado Não saia daí Porque daqui a pouco A gente volta Com muito mais Diálogo e política Seja o asfalto chegando Na sua rua Seja o BS Com mais médicos Seja o orçamento Garantido Para a saúde E educação E muitas ações Que fazem a sua vida Melhorar Tenha um dedo Da Câmara Municipal O vereador Está nos bairros Conhece os problemas Ele indica obras Faz leis Fiscaliza Faz cobranças É por isso que se diz A Câmara é a casa do povo Câmara Municipal de Mossoró Trabalhando para o povo Este é um chamado Para nos unirmos Contra o ódio Espalhado pelas fake news Informações falsas Que podem destruir A democracia E mais do que isso Destruir famílias Reputações Vidas E se a vítima Fosse um amigo Sua filha E se fosse você Acesse gov.br Barra Brasil contra a fake É hora de frear o ódio Parar de Repassar informações falsas Checar cada fato Em sua fonte Porque quem espalha Fake news Espalha destruição Brasil União e reconstrução Governo Federal Essa mensagem Diz respeito a você Que rala Que se dedica E quer um Brasil melhor Um Brasil Que respeite a sua força E capacidade de liderar E produzir Que respeite o seu direito De ir e vir sem medo O seu direito De se sentir segura E acolhida Para seguir em frente E que entende Que esse respeito Precisa ser exercido E defendido Todos os dias Só teremos um Brasil melhor Com respeito Às mulheres Brasil União e reconstrução Estamos de volta Para o segundo bloco Do programa Diálogo e Política Hoje a gente recebe Ele que gosta De falar sobre política Carlos Santos Ele que é Jornalista Escritor Analista político Fazia aqui no primeiro bloco Uma análise Um panorama completo Sobre o cenário nacional Primeiro ano Do governo Lula Nessa volta Do governo Lula Também falava um pouquinho Sobre o governo Fátima Essa segunda temporada Do governo Fátima Aqui no Rio Grande do Norte E agora a gente fala Sobre a política local Mossoró Carlos Eu vou perguntar Sobre a sua perspectiva Em relação A figura do prefeito De Mossoró Alisson Bezerra Você considera Que ele continua Sendo esse fenômeno Ali que tirou O rosalbismo Do poder E você acha Que ele já tem Já conseguiu também Angariar sua rejeição Aqui no município Olha A questão de Alisson Bezerra Ele teve a capacidade De interpretar De entender Um sentimento popular Majoritário Naquele período De 2020 E acabou galvanizando Todo esse conjunto De rejeição De reprovação De asfixia Eu diria Do rosalbismo Do rosadismo Da oligarquia rosado A exaustão Digamos assim A fadiga E ele soube Fazer uma leitura Havia uma saturação Havia uma saturação Então A expectativa Majoritariamente Da população Era de Virar a chave E ele soube Interpretar Soube entender E aconteceu Aquele fenômeno Que Foi a vitória dele Contra a favorita E ele era o azarão Eu tive acesso A muitos Prints Muitas informações De bastidores De grupos De whatsapp De pessoas Do rosalbismo Secretários E etc Que o tratavam Por Lesado Deputadozinho Otário Mané Babaca Doido E foi ele Que venceu A favorita Rosalba Cialine Qual é o quadro Hoje Eu não vejo Eu não interpreto Eu não enxergo Que exista Um sentimento Majoritário Da população Querendo Virar Novamente A chave Eu entendo Eu entendo Que ele Caminha Com boas E consideráveis Possibilidades A reeleição Pode acontecer Surpresa Pode Pode surgir Um nome Pode surgir Um novo Caminho Para que altere Esse cenário Pode Só que a gente Não está enxergando Há poucos dias Eu vi uma discussão Nas redes sociais Sobre O vice O partido Diz Que tem que Até o Mestal Tem que Apresentar o vice E o vice Tem que ser Seu Nesse partido Eu fiz uma matéria Analítica Sobre essa questão Do vice E disse o seguinte A oposição Até hoje Não tem um Pré-candidato A prefeito Não tem ninguém Se você entrar no Google Que é o nosso Ambiente Para encontrar tudo É o Vucu-vucu Da informação É o nosso oráculo É o nosso oráculo Vucu-vucu A feira do Alecrim Se você for lá E botar Pré-candidato A vice-prefeito De Mossoró Um nome que tem afirmado Olha eu sou Pré-candidato Já estou em campanha Me articulando Organizando Falando com as pessoas Não vai aparecer ninguém Porque não tem ninguém Vai aparecer em algum momento Vai aparecer Então não há nem pressa Do prefeito Encontrar um vice Talvez ele tenha Na cabeça dele Dois, três, quatro Nomes, cinco Nenhum Porque a própria oposição Não se encontra Não se encontra Com a possibilidade Que eu acho pouco provável De se unir E não se encontra Com um pré-candidato E uma chapa E boa parte do movimento Que a gente vê também Na oposição Sobre nominado A vereador Também não está acontecendo Monta num dia É divulgado Alguém fala Joga um vídeo Três, quatro dias depois Quando você vai ouvir Você diz Porque o pessoal Já derbandou Já está indo para outro partido Está indo para outro Então não há um cenário Assim que diga Olha está apontando Para uma mudança Não é esse o sentimento Coletivo majoritário Mas há um campo Que a gente chama Na ciência política Um campo político Um campo de oposição Existe uma multidão Na oposição Que não vota em Alisson Não quer Alisson E tanto faz Ele fazer bom governo Ou péssimo governo Isso é como O que a gente falou Aqui no primeiro bloco Sobre Bolsonarismo Contra Petismo Lulismo Ali não interessa Se um lado está certo Ou está errado Você é contra Você é contra E acabou Mas vamos discutir Não estou discutindo não Está errado e pronto Então na oposição Existe isso Como existe também Daquele Contingente Que hoje Vota em Alisson Tem intenção De votar em Alisson Não interessa Vai votar nele Acabou E eu acho Que é hoje Um sentimento Majoritário Hoje a única Candidata Pré-candidata Definida é Isolda Ela não se apresentou Ainda não Ela não se apresentou Ainda como pré-candidata Ela foi apresentada Numa plenária Por aliados Mas ela Olha eu sou pré-candidata Estou em campanha Ela ainda não Ainda não Você acha que Uma figura conhecida Também de Mossoró Cláudio Regina Ela retorna aí Aos bastidores Da prefeitura Volta aí Para esse campo Eu acho que É possível que ela Volte Há possibilidade Eu acho que Ela tem um capital Intelectual importante Eu acho que Ela construiu Uma história interessante Mas sem sombra Mas sem sombra de dúvidas As eleições de 2020 A deixaram bastante A variada Eu diria que Usando aqui Uma linguagem Assim bem Ilustrativa É um navio Adernando Ela pode se recuperar Virar uma possibilidade Esse ano Pode Agora eu acho Que as chances São perto de zero E quanto a Rosalba Será que ela volta Rosalba é Provavelmente Tem provavelmente Hoje o capital Político De intenção de voto Maior da oposição Ela é de oposição Mas é também Ela tem também Isso números que eu vi O ano passado Em cerca de 14 pesquisas Que eu tive acesso Também a rejeição É algo Que está mordendo Os calcanharos dela É algo muito forte também A saturação ainda não passou Não passou E não passou Porque o eleito Subiu muito Não é só porque ele foi eleito E venceu as eleições As pesquisas Que a gente viu publicadas Eu não posso falar Das que não foram publicadas Até por respeito A legislação Mas as pesquisas Que foram publicadas Avaliando o governo E com intenções de voto Mostraram Uma posição superlativa dele Então esse quadro De favoritismo Ou de desenho popular De imagem pessoal Do prefeito E da gestão Há um conjunto De valores E numa valoração social Que o colocam Um conjunto Que o coloca lá em cima Ele é um nome a ser batido Sim Carlos E a gente tem acompanhado também Inclusive como você falou Alguns vídeos Como você falou Pré-candidato a vice-prefeito E a gente lembra também De uma figura Aquele Mossoró Que rompeu com Alisson Berzerra Que foi Fernandinho das Padarias Popularmente conhecido Essa figura Se apresenta nessa campanha Para esse ano? Não creio Fernandinho ele sabe Não tem voto Não tem liderança Vai presidir um partido importante Mas não tem voto Nem liderança Ele teve uma oportunidade De ouro Que foi ser vice Quando ninguém queria Ele quis ser E se afastou do prefeito Em poucos meses Eu não acredito Que ele lidere Um movimento De oposição E seja um candidato Inclusivo Para fazer frente Ao prefeito atual E aqui por favor Nada de pessoal Nem de Ojeriza De satanização De nomes A análise Que eu estou fazendo Tem o mesmo componente Em relação a nomes Ambiente Partidos E etc Que eu fiz até agora Sobre Lula Fátima Rosalba Cláudia Regina E etc É o que eu entendo É o que eu vejo E amanhã Os fatos podem me desmentir E aí? Eu não sou dono da verdade Nem tenho essa pretensão E é o nosso telespectador Importante Reforçar Nós estamos fazendo aqui Análise política Dos cenários Das conjunturas Então é uma análise Que pode Como você bem falou Mudar Divergir da realidade A gente só vai Saber de fato Quando acontecer As próximas eleições Né Carlos? Carlos E quanto a Câmara De Vereadores Aqui de Mossoró O município Conta hoje Com 23 cadeiras Vai ser reduzido De acordo com O último censo Do IBGE Foram retiradas Duas cadeiras Da Câmara O que acirra Ainda mais A disputa Para a próxima eleição Olha eu entendo Que a maioria Dos vereadores Tem condições De retornar Mesmo Levando-se em conta Que pelo menos Duas vagas Estão perdidas Nós temos atualmente A legislatura Com 23 A primeira e única Com 23 Já tivemos até Com 13 21 13 Mas voltaremos Para 21 Então pelo menos Dois desses Que estão aí E não vão Não vão retornar Mas eu acho Que há possibilidade Também de que pelo menos Dois ou três Atuais vereadores Nem sejam candidatos Há uma possibilidade Que dois ou três Também nem sejam candidatos E há possibilidade De termos Poucas novidades Em termos De Câmara Municipal Para a próxima legislatura Que começa Que começa em 2025 Outra coisa também Em relação a partidos Nas eleições passadas Do dia 15 De novembro De 2020 Nós tivemos Na Câmara Municipal A chegada De 17 Novos vereadores Isso nunca tinha acontecido 17 Novos vereadores E 14 partidos É muito provável Também por conta De todo esse Mexido na legislação Que já vem ocorrendo As mini reformas Mini reformas Não são feitas Para melhorar São feitas Para acomodar Os interesses Que eu chamo Das oligarquias Partidárias Daquela turma Que fica em Brasília Organizando Para continuar Tirando proveito Não é para atender Os municípios Os estados Não é para atender Os vereadores Nem os prefeitos Para atender Aquela culpa Porque hoje O que há de mais oligarca Em termos de política brasileira Não é A família tal É o grupo tal Encanto nenhum não São os partidos políticos Esses gigantes Que determinam Quem vai ser candidato E quem não vai ser Então nós temos Tivemos 14 partidos Com esses vereadores Em 2020 Acredito que vamos ter Uma queda aí Talvez para 8 ou 9 E dependendo da formação Das nominatas Que isso hoje é difícil De você ter uma previsão Talvez ainda menos partido Na Câmara Municipal Na última eleição O partido que saiu Com mais força O resultado das eleições Foi o Solidariedade Solidariedade com 4 Conseguiu eleger 4 representantes E o que saiu Com menos força Assim na Perspectiva política Foi o PP Que era o partido De Rosalba Pois é Rosalba era prefeita A nominata dos partidos Naquela época Já não tinha mais coligação Poderia ter o total De 35 candidatos A vereador Rosalba No governo No governo Na prefeitura Só conseguiu Fechar uma nominata Com 16 nomes E no meio do caminho Teve desistência Terminou com 14 E 13 Já o Solidariedade Comandado pelo então deputado estadual Alisson Bezerra Fechou a nominata Com 35 nomes Ainda sobraram vários Que foram praticamente doados A outros partidos E o MDB permanece ali O MDB é aquele partido Um dos mais antigos do Brasil É um agrifo o MDB É um partido que tem tradição Mas em Mossoró Muito fragilizado Eu creio que é pouco provável Que ele tenha um destaque Mais relevante esse ano No nível do Rio Grande do Norte Nós vamos ter os partidos Com mais prefeitos e vereadores eleitos Nós vamos ter o PSDB De Ezequiel Ferreira Vamos ter o MDB de Walter Alves Que é o vice-governador Vamos ter a União Brasil Comandado por José Agrippino O ex-senador José Agrippino O PL comandado por Rogério Marinho Também tem uma boa perspectiva Eu entendo que o PP O progressista de Rosalba Ciarline Com o comando Acho que é uma pessoa muito hábil Muito macia Gente, eu gosto muito dele João Maia, o deputado João Maia Acredito que possa também Dar uma alavancada interessante O PT eu creio que Que não terá O grande capital De eleitos A vereador e a prefeita Atualmente o PT tem Cinco prefeitos Dois deles entraram Sem terem sido votados Em 2020 Então acredito que o PT Se aumentar E olha Vamos ver lá Talvez um prefeito a mais Talvez até reduza Tem cinco prefeitos Talvez reduza E aí Carlos Eu vou até finalizar Jogando a batata quente Para você Já que a gente está falando De análise política Quem merece voltar Para a Câmara Municipal De Mossoró Que você tem acompanhado Os mandatos Eu acho que quem merece voltar É quem faz da política Uma atividade Edificante Eu vejo muito político Que foi eleito Nos últimos anos Satanizando a política Falando mal da política Eu não consigo compreender Como você fala mal De uma atividade E vai para dentro dela É preciso que os políticos Digam claramente Eu sou político E me orgulho De ser político Imaginou um jogador De futebol Que vai a campo Jogar Dizendo que o futebol É um troço Não serve para nada Não presta E está lá dentro Jogando Então aqueles que entendem Que a política É a base de tudo É claro A política É uma atividade Nobre Ah Mas a maioria Não presta Eu não vou fazer Parte da maioria Eu quero fazer Parte da minoria Então Mas você Renegar Satanizar a política Os vereadores Que aí estão Tem nomes valorosos Tem gente com atividade Social muito importante Tem gente com atividade Parlamentar Típica Como Legisladores Gente de fiscalização De intermediação De interesse público Muito interessante São mandatos interessantes Da oposição De governo E etc É preciso que a sociedade Também entenda Qual é o papel do legislador O papel do vereador Muitas vezes se cobra Do vereador Ações Atitudes Decisões Posturas Que não são do vereador Se confunde muito Com a atividade do prefeito Muita gente fala A execução do vereador Hoje a gente Vê que o parlamento O plano municipal Estadual E principalmente O congresso nacional Ele avançou muito Até sobre as atividades Sobre as funções Do executivo Como também Eu vejo A questão Do judiciário O STF O papel do STF Nos últimos anos Para mim É deprimente Os poderes Estão se misturando Se confundindo E às vezes Um ou outro Cumprindo papel Que não lhe cabe Mas voltando A câmara municipal Creio que a maioria Retornará A casa Creio que existem Vereadores Que realmente Dignificam A câmara municipal Tem mandatos Interessantes Na oposição E no governo Sim Então está aí Carlos Santos Jornalista Escritor Analista Político Nos honrou aqui Com a sua presença Já deixa o convite Aberto Para que você venha Outras vezes Também fazer essa análise Com a gente E falar é claro De um tema que a gente Adora Que é a política Muito obrigado Obrigado Jório Presidente da fundação Aldenor Nogueira Eu conheci seu pai Jório Conheci Aldenor Nogueira A minha família Sempre gostou de política Desde criança Eu estou envolvido Em política Aldenor Era amigo Da minha família Da minha mãe Maura De meu pai Francisco Então Obrigado ao presidente Da fundação Que administra A TV Câmara Obrigado ao presidente Lourenço Aos telespectadores Aos internautas A você bem A Yara Minha querida Yara Toda essa equipe De produção Que está aí na retaguarda Que não aparece Mas eu conheço aqui Muita competência Muito obrigado Parabéns a vocês Eu já vi que o muro é baixo Eu retorno E a gente fica feliz Com o seu retorno E você aí do outro lado Gostou do nosso programa? Então aproveite Para conferir Os nossos conteúdos É só buscar Por TV Câmara Mostro Muito obrigado Pela sua companhia E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro